O que que é esse Vivo Easy, hein? É um plano digital super diferentão. Que nem o som do Alok. O Vivo Easy e você é o DJ de seu plano. Você escolhe o que vai usar. Minutos, apps, gigas e faz o mix que bem entender. Hum, eu fico inestida quando tem tanta opção assim. Pra isso que tem o Vivo Easy Prime. Opções pré-montadas pra você. Tipo uma playlist que você pode incluir mais músicas. E sua internet só expira quando você usar tudo. Ufa! A gente já tava ficando sem assunto, né? Baixe agora o app Vivo Easy. Vivo Easy.